A água está uma maravilha. Como é bom nadar, não é? Mexer com o corpo. Eu tinha me esquecido. Nossa, estou me achando outra pessoa. É, você parece mesmo muito cheia de vida. Um brilho diferente no olhar. E anda muito sorridente. Eu tenho até a impressão de tê-la ouvido cantar no seu quarto. E achou ruim a minha voz ou não gostou do meu repertório? Não. Eu não tenho nada contra as suas canções. Apenas acho estranha essa nova animação. É como se a sua vida tivesse mudado. Aconteceu alguma coisa? Mas o que pode ter acontecido, mamãe? Não vejo nada demais de uma pessoa achar que a vida está ótima. Gostar de ser jovem. De estar viva. De gostar de sentir o calor do sol na pele. De cantar no seu quarto. Eu não vejo nada de estranho nisso. Mas você não costumava ser assim. Mas eu estou adorando ser assim. Deixe de ser tola e pare de me enganar. Eu conheço você muito bem, Flávia. O que foi que aconteceu para você ficar dessa maneira? A empresa está ótima. Ontem eu fechei um grande negócio. Estou muito bem de saúde. Pelo visto, a senhora também. O que é que tem de mal isso? Não é o suficiente para achar que está tudo realmente muito bem? É. Tchau. Tchau.